Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mais na companhia porra Cara de princesinha, roupa de mandraka, cai no golpe quem quer, tu quer dizer é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Vem, dá nada, toma, toma, na rapa Toma, 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 toma piranha Toma, 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 toma viranha Esse é o DJ Viana tocando O Dê tá mais na companhia, porra Cara de princesinha, roupa de madraca Cai no golpe que quer, se tu quer, se nem é treina Vem, vem, na-na-na-na-na-na Yupá vem, vem La-na-na-na-na-na-na Toma, 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 na-na-na-na Toma, 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 toma dei Toma, 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 toma Se eu te devia danucando, tenta mais acompanha porra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri